Música Ahhh... Bom dia! Um ótimo dia pra começar um dia muito propera. Que dia é hoje? Hum... Não acredito, é hoje, caramba Estava esperando por isso de muito tempo A festa de Halloween vai ser hoje Ai, caramba, vai ser muito legal Mas eu não tenho ninguém pra ir Ah, já sei, vou mandar mensagem Aqui Vou mandar aqui Mensagenzinha Pronto Espero que eles venham, né Vamos ver aqui o que tem pra comer, porque eu estou morrendo de Meu Deus, a fantasia, eu esqueci da fantasia Meu Deus Rapidinho, vamos logo ver aqui O que eu tenho aqui no baú Vamos ver Ai, caramba, já cheguei aqui faz tempo Será que eles vêm? Ai, caramba Demora Oi, Peach Peach, Peach Oi, Peach Oi Só morar assim Barry Caramba, que saudade tu veio Como é que tu tá? Muito tempo, cara Como é que tu tá? Eu tô muito bem, velho E você? Ah, eu tô indo Ah, Perry Easy Easy Perry Meu amigo Prazer Oi, Perry E aí, preparados para uma noite de diversão? Bora Vamos lá Vamos lá Ah, finalmente A gente tá quase chegando Sabe que é na casa do Felipe, né? Aham, sim, eu sei Ah, que bom Ah, tem como botar uma música no rádio? Ah, posso pôr aqui Ah, caramba, que saudade dessa música Eu gosto muito dela É muito boa Sim, faz tempo que eu não ouço ela Caramba, que saudade Hã? Que isso? Que isso? Parece muito importante É uma garantidade Urgentemente Isso parece muito importante Tem Halloween Ai, meu Deus Queria entrar a cabeça, por favor Eu tô pegando nada Eu tô pegando nada Me diz do céu Perry Perry, que ela acabou com isso? Perry, que ela acabou com isso? Que ela acabou com isso? Que ela acabou com isso? Eu tô pegando Ai, caramba Ai, ai Dora Ai Meu Deus Onde que a gente tá? Meu Deus Onde que a gente tá? Meu Deus Aqui é um bloco sem saída Num be... Ah, não pode ser Ah, gente Meu Deus Aquele cara não tava falando mentira Tem zoom de verdade aqui Meu Deus Onde que a gente vai fazer? Onde que era complicadinho de Halloween? Onde que a gente vai fazer? Onde que a gente vai fazer, caramba? Oh, meu Deus Bom É... Eu sabia que um dia A gente ia ter que usar isso Ah, deixa eu pegar Ah, isso o que? Ahn... Aí eu vou ter que usar isso Ah, meu Deus Armas? Como é que tu conseguiu essas armas? Bom Meu pai era militar E tudo Então Ele falou pra mim Deixar Sabe No porta-mas Algum dia Eu tenho que usar Toma Ok Esse é o último É o único jeito Obrigado A gente vai ter que fazer desse jeito, né? Enfim Tá na hora De estraçalhar esses zumbis idiotas Deixar Deixar Apenas um pulo para a esquerda E... Eu sei que foi o Izzy. Eu tenho certeza que foi o Izzy. Não sei. Se fosse cara, né? O Kiko com o pior cara do mundo, olha só. Meu Deus do céu, ele tá todo sangrado. Sangrento. Sangrado. Sangrado, sangrento, com sangue. Mas será que é editado, né? Ah, um cara vai quebrar o meu, mano. Fá daqui, cara. É muito faminha, mano. Fá daqui, cara. Quem tá aqui? Ó o cara roubando o seu. Ó o Deliz, rapaz, roubou o Deliz. Ele roubou o meu? Eu tô roubando o Deliz. O Kiko... O que eu acho que você botou pro Kui? Ele foi. Ok, agora só tá nós três. Ah, ele literalmente foi embora, literalmente. Literalmente, tu... é que foi ele. Ok. Coitado, Kami, coitado. Ai, a gente vai ter... Ele vai emprestar isso daqui, hein. É o cara do céu do jogo. Obrigado, Kami. Meu Deus do céu não é uma galinha, Péli. Tem o Weezer tomado assim. Agora o Weezer vai ficar com o Gold agora. Péli, sabe por que você não é uma galinha? Por quê? Porque eu sou um tempero. Não, não, não. Tchuuu. Ah, eu não abri o hotel. Rop, eu cuido aqui do hotel da janela, beleza? Eu já abri o hotel. Parque. 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 Qual é o capital do Equador? Quito! Aquela musiquinha aqui... É sempre Quito! É sempre Quito! A capital do Equador foi sempre Quito! Meu Deus, o Dog Chihuahua! O Dog Chihuahua me assustou! Já sabia que a capital do Equador sempre foi Quito? É sempre Quito! Quito! Que horror esse duplo sentido! Ai, Jesus! Por que a gente tá com poucos cois? Abre o apartamento! Por que a gente tá com poucos cois? Por que a gente tá com poucos cois? Por que a gente tá com poucos cois? Não sei! Ah, por que você tá com muita cois? Tem alguma coisa atrás de mim? Não é um mini-bomb! Bob! Bob! Eu vou continuar chamando de bombe! Tentar o máximo chamar de bombe! Pra não confundir chamar de bombe! Depois vocês vão dizer que eu tô errado! Tô errado! Ah, tá pegado! No encerrado! Ai, no encerrado! No encerrado! Ok, já tô indo aí! Vou te salvar o Perry! Só uma sala aqui! Senta! Tenta! Man, eu ia escutar caralho! No encerrado! Ah, ele bota na edição, ele arruma na edição, beleza? Lógico que eu arrumo na edição. Cê vai botar qual som no coisa, cê vai botar o som no do parry, beleza? Epa! Isso não é apelido, isso é errado! Eita, eu nem vi! Eu tenho que botar na power station. Eu tenho que botar pra alguém abrir a power station, não é mesmo? Não é mesmo o parry? É mesmo. Puxado. Dando o gol de ativo. Obrigado. Parece que alguém morreu porque não abriu a power station, não é mesmo? Foi não, porque eu vi o 4, 4, 4 com o ferro, se não é a mão, se não é ninguém. Ai, 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 ai. Estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo. Eu vou reviver o Izzy, talvez eu revivo o Izzy, depois eu não revivo o Izzy. Eu vou morrer, mãe, perry você consegue. Não! Perry não vem, não vem, não vem, só mata, mata, só mata. Só mata, perry, só mata. Não se horror, espero por ele. É o tempo que eles vão. Perry, você consegue, perry. Eu tô vendo daqui, 6, são p***. Vai, você consegue, perry, eu vou morrer. Mas você consegue, perry. Vai, perry, você consegue. Vai, perry, você consegue. Não pode acabar agora, cadê perry? Corre perry, corre perry. Vai, mata perry, mata logo perry. Mata, 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 mata. Cadê perry? Perry? Não se move mais, só atira. Perry, perry do céu, compra um rifle, compra um rifle. Não se move, não se move. Desce a escada e vira direita. Só tem três inimigos, atira logo neles. Onde, onde, onde? Aí, 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 compra um rifle. Só tem três inimigos. Ele é a melhor do que tem. Boa, perry. Isso se é um jogador Izzy. Eu sou muito bom no jogo, velho. Quem? Ação de Orquimus. Ação de Orquimus. Ele é ruim. Dá certo, comécimo. Seu atingiu, é interessante. Ação de Orquimus. Tinha sobre ação do churice. Vem. estens de Orquimus. Vamos ter ação de Orquimus. Ação de Orquimus. Ação de Orquimus. Vamo, abre! Ai meu deus, meu deus! Abre logo! Agora abre o negócio e ativa as máquinas. Senão é pegar a arma na porta, você vai abrir. Lembra? Ok. Abre o negócio. Peguei o Blow Dart. Esqueci. Mas eu acho que é... Bola de Slime? É o Slime. Ah, eu acho que é o... Eu acho que é o Rocket Launcher, que é bola de fogo. 10. Dá quanto de dano esse? Eu não ganhei uma Aldergan. Dá 10 de dano. Ah não, muita coisa não. Operação Rifle. Pera. Pera. Eu não acredito nisso. Easy, tu gastou. Tu gastou o dinheiro que era pra abrir o rooftop com arma. Tu não fez isso. Eu? Eu? Eu nunca. Você pegou uma maravilhosa. Eu não creio que ele fez isso. Eu acredito. Eu acredito. Caramba. vraiment. Joginho. C study. Tô aqui. Ai, Jesus, tem um dez醫 me aqui. Tem um Maxarm. Vou pegar o Maxarm. Por que esse? Peguei o Maxarm. Tem um cachorro onde era abundo no pé. Que buque. Sim, minha gente. Quando a partir do Level 10 a gente abre o jardim pra poder encantar nossas armas, certo? Mas lá não tem bolha, gente, assim. Olha, seu barulho tá soltando um trovão, velho. Não tem trovão aqui. Que ama é que solta um trovão, velho? Não, não. Passa, falta ele. Passa. Pimba, 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 que eu vou construir janela. Oh, gun, nha, olha o carro. Eu saí quando o zumbi chegou. E eu matei. De novo, matei. De novo. Sai, Doc. Sai, Doc. Ai, 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 Doc, Doc. Ai, Doc, que bom, Doc. Coqui, coqui, coqui. Essa é a lei de trás. Coqui, coqui, coqui. Vamos abaixar. Gente, eu vou cair, velho. Meu Deus do céu, eu tô muito bem. Alô? Alô, tô aqui. Eu tô no jogo ainda? Ou vou cair? Tá sim, tá sim. Quem saiu foi o Ocum. Não sabe, velho. Ocum. 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 Eu sou ótimo que eu sou espanhol, né? Tem uns zumbiços, ó. Só. Matei. Ah, essa bloadar dá mais, dá mais moeda, dá vinte moedas. Oh, se estão com um mil de gold, velho. Se eles podiam abrir o coisa, né? O Izzy vai abrir. Não sei, não vale. Só o 3. Nem um, nem o 4. Hã? Nada. E nada? Eu ia abrir, não chora? Uhum. Sei. Você ia abrir. Ai, 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 corre! Agora chora! Ai! Eu cortei o meu coração, não usou minha operação, não? O Izzy morreu no hotel. Eu to aqui na escada do AT Eu estou chegando Tinha que ser logo no level 10 O Bob não ta aqui O Bob ta aqui O Bob Vai revive Eu vou sair Corre Parry Corre o mais rápido Corre o mais rápido possível Corre o mais rápido Corre o mais rápido Corre o mais rápido possível Corre o mais rápido possível Então presta atenção atrás Vai matando todo mundo Adeus amiguinho Adeus amiguinho Não 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 to naquei Não Acho que foi boa essa partida Eu gostei Foi top Foi legal Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Curta, comente e compartilhe com seus amigos Se não é inscrito se inscreva Se já é inscrito ative o sininho para receber todas as notificações do canal Me siga nas redes sociais E também nas redes sociais do Barry e do Easy Também se inscreva no canal do Easy que é muito legal E então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo pessoal Obrigado a todos e falou Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau